Rubem Neves foi nota negativa, mas do português quebrou maldição do Wolverhampton fotografia, action images Rubem Neves, Ivan Cavaleiro e Helder Costa foram titulares no Wolverhampton. Rubem Vinagre não saiu do banco de suplentes. O Wolverhampton somou mais um triunfo no championship, ao vencer na visita ao terreno do Middlesbrough por 2 a 1, em desafio da 39ª jornada da competição. Os portugueses Helder Costa, 32, e Ivan Cavaleiro, 37, apontaram os golos do triunfo da equipa orientada por Nuno Espírito Santo, que terminou o encontro reduzida a 9 elementos, devido às expulsões de Rubem Neves, 56, e Dortia, 71, Banford, já no tempo de compensação, fez o golo de honra do Boro. Com esta vitória, o Wolverhampton quebrou uma, maldição, de 67 anos, uma vez que já não vencia no Riverside Casa do Middlesbrough desde 1951. Além disso, os Wolves, seguem na liderança do championship, com 6 pontos de vantagem sobre o Cardiff, segundo classificado, e 13 sobre o Fulham terceiro colocado. Legenda Adriana Zanotto